Música 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 Hoje é o dia da mudança cara Sim, a gente está mudando definitivamente para a Califórnia E olha aqui como está aqui a situação da casa aqui ó Tem mais nada Sobrou nada Olha aí Aqui só umas coisas Que vai ficar aqui, sorte de quem O azar, né Ficou umas panelas aqui, ó, liquidificador Mas o resto aí vazio Tudo, vazio Aqui tinha um estalher, copo As coisas que sobrou Tudo aí Tô muito entusiasmado Mas tô muito cansado também, nossa Mudança cansa demais, velho Cansa demais, nossa Aqui ainda tá as coisas aqui, mas Eu vou acabar deixando isso daqui, porque Não tem o que fazer, eu tenho dó de colocar Esse colchão na rua Ali, tipo, alguém precisar, tá ligado E agora começou a chover, mano, até o tempo tá triste Porque eu tô indo embora, tá ligado Aí começou a chover Que merda, ali tem umas coisas ali Eu coloquei já pra fora E aí vai ficar Essa mesinha aqui, meu amigo que vai Levar a gente no aeroporto, talvez vai ficar com Esse monitor aí Vai ficar esse espelho também Muita coisa não vai dar pra levar, velho Uma bosta, ó Até o meu... Mano, esse terno aqui foi o que eu casei, tá ligado? Não sei porque que eu inventei de trazer ele pros Estados Unidos Eu pensei assim Mano, talvez vai ter alguma festa Legal pra ir, uma festa de galo, né? Vai que eu preciso usar essa parada aí, né? Terno de pastora Nunca usei, velho E agora não cabe nas malas Vai ficar aí também Enfim, esse aqui é o... Praticamente o primeiro vídeo dessa série aí, né? Começando do zero na Califórnia, né? Então essa parte da mudança, né? Essa coisa chata Não vou de carro dirigindo pra lá Porque é muito longe Meu carro tá ali na frente de casa Tá parada ali, ó Corolla A gente já colocou um monte de coisa nele Mas, mano Corolla é um carro compacto, tá ligado? Não se dá compacto Então não coube muita coisa Foi mais roupa Meus equipamentos de fotografia Algumas coisas, tá ligado? Mas Muita coisa eu tive que doar Minha airfryer, mano Minha airfryer Que dor, velho Nossa, usei muito pouco minha airfryer Tive que doar Vou ter que comprar outra agora, tá ligado? Graças a Deus Aqui nos Estados Unidos as coisas são baratas, né? Porque, olha Me Dá uma dor Dá uma Dá uma dor Dá uma dor no coração Se desfazer das coisas Porque a gente foi conquistando De pouquinho em pouquinho ali, né? Trabalhando E comprando as coisas, né? E aí você tem que Se desfazer É muito difícil, né? Igual essa balança aqui, mano Balança vai ficar também, velho Não tem lugar pra balança, mano Vamos ver quantos Quantos cotores de peso aqui Estamos com 65kg Graças a Deus Ainda vai ficar esses sacos de dormir aqui No dia que eu fui com o Sales A gente foi acampar, né? E aí usamos só uma vez e ficou aí Tentei vender uma vez Mas não rolou E acabou ficando E vai ficar aí de novo Aqui tá o compartimento da gatinha Que a gente vai levar ela Lógico, né? E as malas aqui Com as nossas roupas Essenciais, né? Mas é isso, gente Tava falando aqui com a Thay Ela tá lá no banheiro agora Mas muitas lembranças boas Aqui dessa casa Muita coisa aconteceu Vários churraços que a gente fez Vários amigos que a gente conheceu Uns foram embora Outros vão ficar Outros não falam mais com a gente E assim a vida A vida é cheia de mudanças Às vezes é difícil a gente mudar A gente entra num ciclo Não vou dizer um ciclo vicioso Mas numa rotina mesmo E a gente sair dessa rotina É muito difícil Sair da zona de conforto É muito difícil Mas às vezes é preciso Pra gente poder evoluir Na nossa vida E construir algo melhor Às vezes a gente tá empacado Numa coisa ou num lugar Achando que tá bom E de repente a oportunidade Tá em outro lugar E a gente Sem saber Por estar confortável Não corre atrás E de repente não muda Pra melhor Por exemplo Então é sempre importante A gente ter os objetivos E tá sempre buscando o melhor Pra gente E é isso que eu tô fazendo Com essa mudança total Pra Califórnia É um pouco arriscado É Me arrependo Não Não me arrependo nem um pouco Porque é um lugar Que eu amo estar lá Nossa Eu me sinto muito bem lá Então Tem tudo pra dar certo Então Orem por mim aí Torçam por mim aí Deixe o seu like Comente o que você acha Tá bom Energia positiva É sempre bom Nunca é demais Agora são duas horas da tarde Vou comer um lanche ali Depois levar o carro Lá na loja do Rodrigo Porque os caras da Segonha Vão pegar lá na loja Porque eu não vou estar aqui Tentei agendar pra hoje Mas não teve jeito Os caras estão cobrando muito caro Eu quero economizar um pouco Já gastei muito Então Vou esperar até Atingir o preço Que eles tinham fechado comigo E é isso Eu não sei se vou conseguir Gravar no aeroporto lá Por causa O aeroporto é muito ruim O aeroporto é meio desconfortável Vai estar naquela correria de check-in Tudo Então provavelmente não vou gravar Tá bom Então Por enquanto é isso Por esse vídeo Não é não amor? Tá empolgado? Pode mudar? Tá cansado Nesse processo? Também Nossa Tô exato Mas é isso Se inscreva no canal E aguarde as próximas Novidades aí da Califórnia Tá bom? É nóis irmãos Obrigado por você estar aqui E espero que você continue aí com nós Beleza? Eu sou o Nehru E te vejo no próximo vídeo Tchau